Minha comadre, meu compadre, neste vídeo vamos comentar uma história real que está aí dominando mundialmente, inclusive agora aqui no Brasil, de uma história de deixar os cabelos em pé, pela frieza, pela maldade dos crimes que as pessoas estão passando pano, muito pano, milhares de mulheres passando pano com os crimes que esse rapaz cometeu, simplesmente porque ele é lindo, é lindo. Os seus crimes não estão sendo levados em consideração, e sim sua beleza, a sua beleza está sendo levada em consideração por muitas mulheres que estão mandando milhares e milhares de cartas, até de casamento, fazendo convocações, assinando listas, né, para que ele seja inocentado. Você vai saber agora, tim-tim por tim-tim, de tudo isso daí, né? E ele tem demonstrado nos tribunais, minha comadre, meu compadre, uma frieza tão grande, que vocês vão ver vários prints e vídeos durante, né, este vídeo aqui, do seu comportamento narcisista, narcisista, né, uma pessoa psicopata, sem nenhuma empatia e amor ao próximo. Ele conta em detalhes o que fez com as pessoas que ele abateu. Terrível, 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 terrível. É lamentável. Durante lá o seu julgamento, comadre, comadre, ele tem demonstrado, demonstrado uma frieza, uma frieza tremenda, com sorrisinho no rosto. Ah, tipo assim, porém aí. Ah, né? Além de ser egoísta, narcisista, taxista e cruel, ele não liga, não liga. Aqui é de uma maneira mais simples, o jeito que eu conto, né? O jeito que eu estou falando dessa, desse crime bárbaro aí, dessa história que está dominando, né? Durante o julgamento, ele faz poses. É, ele faz poses. O seu comportamento é de um, né, psicopata perigoso, perigoso, né? Ele é filho adotivo, quando ele descobriu, parece que o rapaz não se ilou muito bem, parece que ele não gostou muito, sabe? Tanto que ele foi atrás dos pais adotivos, teve até contato com o pai, né, dele mesmo, né? Que ele só ia atrás quando precisava e queria dinheiro, né? Então não teve aquela relação amorosa, não. Ele, engraçado que as pessoas, quando é adotadas, elas têm que ficar felizes, né? Por exemplo, uma família aceitar ele mesmo, a família cedendo todo o carinho e amor pra ele, ele não se ilou muito bem, não, né? E certa vez, ele ligou para o pai dele, o pai dele mesmo, não o adotivo, e falou os crimes que tinha cometido por causa da namorada, por causa do ficante, que a mulher que estava na rua, você vai saber detalhes agora de o que ele fez. Terrível, terrível, né? E seu próprio pai, atônico, tudo o que ouviu, ele mesmo entregou ele pra polícia. Olha, ele tá em tal lugar, assim, assim, ele já mandou uma localização pra mim e ele tá lá. Claro, eu não sabia que o pai deveria fazer isso, ele pensou com o pai, e ele fosse lá buscar ele, dar uma porra e tal. Olha, pai, oi, tudo bom? Como vai o senhor? Tudo bem? Ah, então, ah, eu tô indo aqui mais ou menos. Abati uma mulher ali, fiz isso e isso com ela, quebrou o nariz dela, não sei quantas costelas. A outra, eu passei umas 30 vezes com o carro em cima do corpo dela, fiz um espaguete, um molho de tomate. Oi? Ah, a outra eu enfoquei, fiz ela colocar a língua pra fora. A primeira mulher que ele encontrou, que é uma ficante, que ele encontrou no barzinho, que ela tava afim de ficar com ele, porque é um rapaz bonito, vocês vão ver nos vídeos, né? Inclusive, essas tatuagens que ele fez, minha comada, foi pra parecer com... São meio similares, como as tatuagens do personagem, de um personagem, do cinema também, Coringa. Essas tatuagens ele fez lá na prisão, ele não tinha, tanto que eu vou... Tem várias fotos aí, que vocês podem ver que ele não tinha essas tatuagens, né? Ele é um rapaz de 1,90m, atlético, com a sua sensualidade, sua beleza, conquistou a mulherada. A mulherada caiu de 4 por ele, né? Tá. Assim, né? Como se diz, né? Como beleza chama atenção, né? Tanto pro mal, como pro bem. Então, inclusive, essa mulher que ele passou com o carro por cima do seu corpo mais de 20 vezes, ela vinha do serviço, ela tinha 40 e poucos anos, mãe de dois filhos, ainda crianças, ele passou diversas vezes. Antes, ele quebrou seu nariz, de tanto bater nela, seu maxilar, várias costelas depois, não feliz ainda, ele passou com o carro várias vezes por cima. Depois ele foi pra casa da namorada dele, bateu nela, tentou, né? Estrangulá-la, mas ela conseguiu fugir. Depois ele invadiu a casa de dois senhores, né? Agrediu também esses dois senhores, colocaram eles pra dormir, né? Dentro de um quarto, fechou. E foi quando ele ligou o pai dele. O pai dele ficou atônico com tudo aquilo, né? E entregou ele pra pisa, porque ele tá normal. Pode ser meu filho, mas meu filho tá cometendo crimes, né? Ele é totalmente desequilibrado, com uma patologia complexa. Complexa, complexa, complexa. Eu tenho medo de ficar perto de uma pessoa dessa, eu não fico. De jeito nenhum. Pode ser lindo, mas eu não fico. Como é engraçado que quando ele foi preso, ele negou tudo. Virou um anjo. Virou um anjo. É sempre assim, né? Os assassinos, né? Depois se arrepentaram, não fiz isso. Não, não, eu não. Uma pessoa que pulou no carro, passei por cima. Mas não. Mas foi lá que quis. Devido à brutalidade e à sua beleza, que tem o nome de um anti-herói, porque tem um Vlad, né? Tá aí nos cinemas, inclusive. É o mesmo nome dele. Então, chamou a atenção, né? Nossa, esse rapaz tem o mesmo nome de um personagem que tá aí bombando no cinema, que é um anti-herói Vlad. da Marvel, né? Ele ficou... Esqueci aquele das garras lá, que passam os nomes, né? E... Então, chamou a atenção. Aí, quando foram a ver, a brutalidade dos crimes que ele cometeu. O nome de um anti-herói que tá no cinema, bombando aí. E a sua beleza chamou a atenção mundial. Os Estados Unidos só não falam toda coisa. Aqui no Brasil também, que tem de vídeo falando dele. Meu Deus, até isso tudo tem. Já os amados, todos os... Os... Né? Os vídeos aí que falam de crimes, isso e aquilo, de notícias, assim. Só tem ele tudo bombando. É. O povo ficou mais interessado, sabe o quê? Na beleza do rapaz. Claro, obviamente, a brutalidade dos seus crimes. Mas o que chamou a atenção foi a beleza. Muita gente pode gostar de tatuagem. Tatuagem virou moda. Tem gente que quer fazer do corpo um gibi. Ah, eu acho horrível. Eu não gosto. A verdade é esse jeito, mas... No rosto ainda. Ah, gente. Dá licença. Ai. Mas no pescoço eu já acho feio. Agora eu acho na cara. Ele é feio, porque... Né? O seu comportamento, né? Sem alma. Durante o julgamento. Ficou nítido. Eles riam e dão seu rizinho, né? Passando a mão nas coxas. Nas partes íntimas. Pra chamar atenção, porque a mídia tava tudo lá. Né? E a mulherada... Gemendo. Molhando calcinha. Por causa dele. É incrível isso, né? Não digo que todas as mulheres, mas... As mulheres sem noção, né? De várias partes do mundo, principalmente lá dos Estados Unidos. Tudo fazendo apelação pro juiz, né? Pra ele não ser condenado à prisão. À morte, né? Pena de morte. Porque é o que ele vai ser condenado. Né? Os Estados têm prisão, né? Tem pena de morte. Os não têm. E onde ele tá, que é a Flórida? Tem, né? E... Aí os juízes, os advogados deles entraram com apelação, né? Perante o juiz e a popular... Né? E a pressão popular. Pra que ele fosse... Pra que o julgamento dele, aonde ele foi, né? Né? Levado à pena de morte, fosse suspenso. E que você acredita que ele foi suspenso? Porque pra ele passar por novos psiquiatras florenses, né? Pra avaliar realmente que ele fez aquilo, porque ele tem uma doença mental. Realmente. Uma pessoa de boa saúde mental não faria o que ele fez. Esse é nítido, né? Mas os crimes são bárbaros, né? Não tô nem aí fazendo caras e poucas durante o julgamento. E todo bem vestido, bem arrumado, perfumado, o cabelo, isso e aquilo. Fazendo caras e poucas, né? Sendo, sendo, sabe? Com gestos sensuais durante o julgamento. Como se fosse uma estrela de Hollywood passado. Eu aqui dei uma bela de uma enxugada, minha comadre, meu compadre, neste vídeo aqui. Mas tem vários outros vídeos aí, né? Com o nome desse rapaz, Vlad Wilson. Vlad Wilson. É o nome dele. Se você viu, lá eles falam mais detalhes, mas são uns 20 e 40, 50 minutos. Mas pelas visualizações que eu vejo que esses vídeos estão tendo, o povo tá muito interessado. Porque é vídeo com 500 mil, 600 mil, 300 mil. Sabe? É tudo de 200 mil pra cima. Interessados no assunto. E não é todos os vídeos dos canais que eu vi, por acaso, porque eu sigo casos criminais, todos com visualizações monstruosas sobre este rapaz. E tudo agora, recente, da semana passada pra cá. Assim, né? Parece que vai fazer até um filme sobre a vida do rapaz. de tão interessado com o rapaz. É, a beleza abre portas, com certeza, né? Muitas pessoas estão passando pão, né? Dá pra ver que tá passando pão, né? Porque ele é bonito. E quer a suspensão, né? Da pena de morte pra ele. Sabe por quê? Porque ele é lindo demais pra morrer. Curtam o canal, compartilhem e comentem o que vocês acham disso. Barra!